Reptilianos, então, os grandes vilões da porra toda, muitas vezes identificados, sim, com os Illuminati, porque existe uma relação direta deles com o objetivo de implantar, implementar a nova ordem mundial. Eles seriam meio que humanoides, que é um híbrido de corpo humano, mas também de répteis, algo meio lagarto, uma coisa meio assim, uma cobra, um lagarto, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem algumas versões, eles, de repente, podem ter tido um contato com a raça humana e ter criado híbridos de reptilianos e humanos, mas, de qualquer maneira, eles estão no meio de nós, porque eles têm uma capacidade de se shapeshift, né, que chamam RPG ou coisas assim, mas de se metaforzear, metafor, metamorfosear. De mudar de forma e parecer um igual. E assim, eles vão ocupando certos lugares de destaque importantíssimo, principalmente entre a nobreza. Então é dito que o tal sangue azul da nobreza, na verdade, é um indício, mas, enfim, é uma representação justamente de que eles estão entre os nobres de tudo que já foi, rei e rainha. E é por isso que os nobres tinham relações entre si, para não perder essa linhagem reptiliana. E assim, eles ocupam cargos de poder, seja em governos, em monarquias, também na mídia, e em empresas, em grandes empresas. Então eles já teriam dominado tudo, por isso que a mídia não vai atrás e tudo mais. Então eles já estariam no meio de nós, dentro do exército, dentro de tudo que é coisa. E a ideia deles é um domínio sobre a humanidade. Então, implantar a nova ordem mundial. Desse ponto, existem algumas coisas interessantes, que não existe um consenso da explicação exata do que é essa nova ordem mundial. Cada grupo ali, ufólogos e tal, e interessados nisso, dizem uma coisa. O que é essa nova ordem mundial? Ó, Sávio Baixada, 013, boa, Carol. Beijo pra vocês. Então, assim, o que é essa nova ordem mundial, no fim das contas? É simplesmente exercer domínio sobre a humanidade? Enfim, cada um tem uma questão ali. Fica isso em questão aí pra cada um entender. Eles se alimentam de... Vou colar aqui, tá? Eles se alimentam de sangue. E eles seriam originários de Alpha Dracones, que é uma estrela da constelação de Draco. Olha aí que maneiro. Sendo que Draco, dragão, a constelação de dragão, foi algo que foi colocado pela humanidade esse nome. A humanidade olhou pro céu e falou, ali parece um dragão. E é ali, coincidentemente, que os reptilianos teriam sua origem. Há algumas vias ainda que acreditam que não só entre nós eles vivem, mas eles também estão escondidos em bases subterrâneas, conspirando, fazendo essa conspiração. Deixa eu ver se nesse a gente tem a altura e cor dele. Eles são meio répteis, então a cor original pode ser meio que esverdeada, mas não necessariamente é um acordo com todo mundo que fala disso. Eu não tenho aqui separado o tamanho desses caras. Mas como eles podem se metaforizar, eu já não lembro mais como é que fala, mas se mudar de forma, eles ficam, em geral, do mesmo tamanho que um humano médio, podendo ser mais alto, mais baixo e assim por diante. E, portanto, já que eles estão entre a monarquia de todos os países desde muitos e muitos e muitos milhares de anos já junto da humanidade, infiltrado na humanidade, a nossa rainha... Bruno, esse fumou, o orégano fumou o fato. A rainha Elizabeth seria uma reptiliana. E por isso que ela está com seus 94, sei lá, 90 e tantos anos e com uma constituição ok para a idade dela, não pegou o vírus aí e tal, não sei o quê, metamorfosear. Obrigado, Alan, vou precisar salvar essa palavra. Mas, enfim, é por isso que ela estaria ali. Ela seria uma reptiliana, assim como George Bush e outros caras assim. Então, essa é a ideia dos reptilianos. O principal é, eles são os grandes vilões da porra toda. O que eles querem, não dá para entender muito bem. Eles querem a nova ordem mundial, seja lá o que isso significa. Mas eles já têm o controle de tudo, já estão no poder há muitos e muitos anos, mas ainda, por algum motivo, buscam e não implementaram, enfim, a nova ordem mundial. Certo? Então, essa seria a ficha técnica dos reptilianos. E tem uma coisa muito interessante que outro dia eu vi um cara perguntar e eu achei isso muito genial. Porque eles falam que os reptilianos já são os chefes de Estado das maiores potências mundiais, já são os presidentes das grandes cadeias de mídia, já são os generais, eles já são tudo isso. E que eles estão se preparando ao longo dos séculos para tomar o controle. Mas se eles já são, por que eles ainda precisam tomar o controle? Se eles já, teoricamente, já são. O que mais? Ser dono, presidente do mundo? Não existe essa função. Então, o cara falou, se eles já são, por que eles não tomaram o controle ainda? Nós temos um herói direto. Opa, dei um murro aqui no microfone. Tem um herói direto. Existem vários heróis ETs que nos protegem, mas tem um herói direto que é justamente a guerra contra os reptilianos, que são os pleiadianos. Eles ficariam ali na constelação de Touro, no sistema de estrelas ali, que são as Pleiades. E esses são o amor puro. Esses caras, os pleidianos, são absolutamente sensacionais. E eles são, eles têm um fenótipo nórdico, sabe assim? São todos brancos, de olhos claros, cabelos claros, sabe? Que passa aquela coisa angelical. E eles estariam conectados com o chakra cardíaco. Ou seja, eles emanariam esse tal de... É o ET nórdico. Já perguntaram, é isso mesmo, Vitor. O Vitor Salles perguntando aí dos pleiadianos se é o ET nórdico. Sim, é o ET nórdico. É isso mesmo. E então eles emanariam esse amor incondicional. E eles têm, não só isso, mas eles têm uma relação, eles estão conectados ali sempre quando existem questões de estudo, de espiritualidade, de cura. Vou ler minha colinha aqui. Amam a natureza. Criatividade é um dos pontos principais dele. Tem uma criatividade incrível. Trabalham a força e equilíbrio. E buscam a união da humanidade como um todo. Então, uma das coisas que eles têm como missão, não que seja única, é promover a união entre os humanos. Então, como o Vitor falou aqui, já adiantando, são os alienígenas nórdicos. E a gente já tem algo interessante sobre a... Como é que se diz? A constituição deles, né? Física, a aparência física. Eu já disse que são esses nórdicos aí. Tem cerca de dois metros. Os caras são grandão. Mais ou menos... Eles têm dois metros, mas tem relatos de pessoas que dizem que eles têm um metro. E de gente que fala que eles têm quatro metros. É aquela coisa, né? Eles são tu, eles são amor. Ah, e eles têm muita relação também com meio que fadas, assim, sabe? Porque eles são meio que mágicos. Tem aquela aura das mitologias nórdicas de elfo. Então, eles são meio que isso, sabe? Benevolente. Tipo um gnomo ET. Mais ou menos nesse sentido. Ah, e eles têm poderes telepáticos... O que mais? É, em geral... Telecinésia... Não, esses são os arturianos. Mas eles têm poderes telepáticos, são vigilantes, sorridentes, afetuosos e até juvenis. Olha aí, provavelmente pela aparência deles. São preocupados com o meio ambiente e com a paz mundial. Exatamente. E aí, olha só. Tem uma conexão grande com as ideias nova era. Então, uma religião panteísta, que tudo é divino. Eles seriam também vegetarianos e esse tipo de coisa. E eles são inimigos direto dos reptilianos. Então, esses são os pleiadianos. Arturianos. Os arturianos, então, seriam uma raça bem ancestral e extremamente evoluída e desenvolvida científica e espiritualmente. Ou seja, será que eles conseguiram o que os alquimistas queriam, né? Unir a ciência e a espiritualidade? Ou, enfim... Eles seriam... Eles são da estrela távula redonda? Seria muito incrível. Seria muito incrível. Eu gostaria que fosse. Mas eles são de Arturus, que é a estrela mais brilhante da constelação de Pastor, né? Ou do boiadeiro. E eles também têm uma descrição da constituição física deles. Então, eles têm uma pele azul esverdeada, mas pra outros ufólogos é quase branca. É bem claro, mas quase branca. A altura varia, como o Léo falou dos pleiadianos, a altura varia bastante. Pode ter de 1 a 3 metros de altura, com uma cabeçorra maneira, teria uma cabeça... A senhora cabeça, com olhos grandes, uma boquita pequenina. E eles, sim, se comunicariam pela telepatia, teriam uma clarividência, ou até prever o futuro. E uma telecinesia também. Poderiam mover objetos através da ação do pensamento. Eles têm aeronaves, né? Espaçonaves, vou falando. Vai falando. Eles têm espaçonaves que podem circular todo o universo, mas teriam também uma tecnologia de deixá-las invisíveis. Segundo alguns britânicos ufólogos, sabe aqueles círculos nas plantações, que eu descobri que chama agroglifo, seriam fruto desses caras. Os arturianos teriam feito aqueles círculos lá em implantação. Eles não ficam doentes, eles não se entendem. É um negócio que eu não entendo. O quê? O cara viaja milhões e milhões de quilômetros com uma basta de uma tecnologia, por buraco de minhoca, ou o que seja, e aí quando ele chega aqui, ele rouba a vaca e faz desenho nas plantações. É porque é muito divertido. São os adolescentes arturianos. Isso, essa é a minha teoria. São os adolescentes. Pega o carro do pai, vai lá no planeta Terra, fala, vou lá naquele planeta, naquela zona mesmo, a gente não respeita ninguém lá, vou fazer uns cavalos de pau em umas plantações e quando vai embora, deixo os desenhos lá. É o que eu acredito, 100%. Eles não sentem dor, eles não ficam doentes e vivem em média, isso que eu achei espetacular, 500 anos. Olha lá, o Jeff está te corrigindo, Léo, arturianos não abduzem. Não abduzem. Fica aí a dica. Eles só escrevem, as vacas são outras, mas eles que escrevem. Eles vivem em média 500 anos, pelo menos para alguns ufólogos, lá em Arturos, não tem guerra, não tem fome, não tem dinheiro, não tem sofrimento. É governado por anciãos, muitos sábios, e a sociedade escolhe, não, desculpa, a sociedade escolhe não, esses sábios escolhem os casais que vão poder ter filho. Essa parte aí é meio triste, porque se um casal quer ter filho, não pode, tem que esperar os sábios falarem que pode ou não. é um rigoroso processo de escolha, para gerar bebês evoluídos. Por uma sociedade tão desenvolvida, escolher quem pode ou não evoluir me parece um pouco extremo, mas vamos lá, a gente só está contando as descrições. Eles têm a missão, a raça dos arturianos teria a missão de ajudar outras raças a se desenvolver espiritualmente, inclusive nós humanos. e aí eles teriam a capacidade de alguma maneira nos proteger secretamente de invasões alienígenas. Eles também têm um buraco de minhoca, eu falei que eles têm espaçonáveis, mas eles também viajam por buraco de minhoca, então eles conseguem vir à Terra para ajudar eventualmente, mas eles também conseguem reencarnar como seres humanos. Então temos alguns exemplos, tipo Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, outros sábios, outros gênios, com a ideia de desenvolver a gente. E, bom, beleza. Então, esses são os arturianos. Galerinha do bem, galerinha que veio para ajudar todas as outras galeras a chegar aonde eles chegaram. Queremos chegar aonde eles chegaram? Não sei, mas é um pouco da missão deles. E é interessante, você vê como tem na descrição dos arturianos, dos pleiadianos e dos reptilianos, o quanto tem uma clara descrição de que os reptilianos são os grandes vilões, que eles querem controlar a humanidade, eles são, eles têm híbridos com a gente, eles estão ali nos cargos de poder e aí eles são os poderosos e o quanto os arturianos e os pleiadianos são zero defeitos. Eles são, eles são, é como se a humanidade tivesse criado assim, ah, eu tenho, a gente tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que é uma parte extremamente primitiva. Deixa eu... do nosso cérebro reptiliano, Obrigado.